A gente veio ao plenário da Câmara para pedir o apoio de todos os vereadores para que a gente tenha uma emenda junto à lei municipal que foi aprovada para reajustar o salário de todos os servidores em 2012 e em cima dessa lei que já é existente, que no entanto na época regulamentou a portaria da época em 871, então o ano passado foi reajustado em 950 pelo Ministério da Saúde, mas assim, não foi cumprido como salário base, certo? A prefeitura simplesmente pegou e dividiu, colocou como, retrocedeu ao valor que existia e colocou o restante como complemento de salário. Isso quer dizer o quê? Que para cair em folha, como em INSS, para o nosso INSS, não é válido. A gente sai no prejuízo. Então, a gente veio aqui pedir aos senhores vereadores que nos apoiem nessa luta também, né? Para que seja colocado esse valor, quer dizer, todo ano seja colocado integralmente como salário base em nossas carteiras de trabalho e em nosso contra-cheque. É isso que queremos. Para não precisar que a gente esteja fazendo algum tipo de briga, algum tipo de coisa junto ao Executivo. E sim, já existe uma lei que, até porque, que regulamenta tudo isso, até porque já muitos municípios, alguns municípios até outros municípios de Alagoas, já existe essa lei implantada. Um exemplo dele, Rio Largo, existe também já uma lei que regulamenta, que seja colocado o valor integralmente, né, do PACS, que é o valor de incentivo ao PSF, no caso, incentivo aos agentes como tais de saúde. Aí a gente veio pedir isso. Também veio pedir a colaboração dos vereadores para que seja feito também, né, uma fiscalização em cima de outros programas também, que nos ajuda também na questão do PEMAC, né, para que seja feita uma fiscalização, seja feito, assim, tenha um olhar mais detalhado, até porque esse programa, ele vem para dar uma melhoria no sistema, né, todo de Joaquim Gomes e da qualidade. Mas para dar qualidade também necessita que esse recurso seja investido criteriosamente naquilo que atribui a ele, né, e também a questão da acessibilidade nossa, do município, muitos locais aí que não tem calçamento, não tem escadaria, que se nos locais que não tenha calçamento, mas que se coloque escadaria para que, tanto as pessoas como para os agentes de saúde, ter acessibilidade, né, acessibilidade aos locais. E, por último, também tem a questão nossa também do plano de cargos e carreiras, né, que precisa também ver essa questão, porque eu acho que a partir do momento que estamos vindo para cá, a gente está dando um ponto de partida para que seja repensada essa questão, porque implantando o plano de cargos e carreiras faz com que a gente não necessite de estar pedindo para que seja feita a lei, até porque a lei regimental geral vai ser o plano de cargos e carreiras. Também existe um valor que é uma décima terceira parte, que vem todo no último trimestre do ano. Pelo que a gente já sabe, esse valor, ele vem como incentivo adicional, que é no mesmo valor que vem do incentivo que nós estamos aqui também lutando por isso. Que é o mesmo valor, ele é uma décima terceira parte, o governo federal manda essa décima terceira parte para que seja pago como incentivo. Ele não pode entrar como salário, ou seja, não entra na folha do INSS. Ele tem que ser um valor também integral. Então, esse valor também não pode ser gasto como décimo terceiro, coisas que a maioria dos prefeitos, as prefeituras, elas fazem. Pega esse valor, essa décima terceira parte, que vem no último trimestre do ano, geralmente vem em novembro ou dezembro, esse valor cai, e os prefeitos aproveitam desse valor para pagar como décimo terceiro. Não pode, até porque os agentes de saúde, ele está regimentado pela CLT. A gente tem o nosso concurso, mas a gente tem o regimento fixado pela CLT. Então, quer dizer, a CLT já nos cobre o direito de décimo terceiro, de férias, né? Então, com isso, a gente também precisa ser regularizado essa questão nossa também. Olha, é o seguinte, a gente não teve ainda uma reunião sobre isso, mas a gente já tem o respaldo da coordenação. Então, o sincero bispo tem o Letos Carneiro, que é o secretário de saúde, e ele nos garantiu que, assim, não a lei em si diretamente, mas os valores, eles já vão ser repassados a partir desse mês, até com retroativo a janeiro, que é aquilo que a portaria 314, ela, de 28 de fevereiro, né, desse ano, ela repassa, que seja colocado o valor integral, mas eles nos garantiram que vai ser repassado para a gente já na folha desse mês, né? Mas não como forma de salário. A forma de salário base, a gente está, nesse momento, lutando para que isso aí seja regulamentado. Quanto ao SINSP, que é o Sindicato de Servidores Públicos de Joaquim Gomes, eles deram algum posicionamento favorável à reivindicação de vocês? Olha, é o seguinte, a gente, mais ou menos um mês atrás, a gente já procurou o SINSP, né? E é o seguinte, eles vêm dando apoio à gente, mas assim, mais um apoio de informação. A gente procurou o setor jurídico junto aos advogados, e os advogados, eles deram recomendações à gente, eles também fizeram com que a gente tivesse um apoio também jurídico, né? Fosse orientado para a gente procurar essas coisas aí, procurar as reivindicações, procurar as demais coisas que nós estamos precisando aqui. Então, mas assim, a gente ainda no momento, a gente ainda não chegou ao momento de ter que pedir um apoio mais maciço em relação a outras coisas. Tipo, quando a gente procura um sindicato, o sindicato é para nos acobertar em tudo, né? Então, creio eu que, eu não digo que é uma crítica, mas é até um pedido, a própria presidente atualmente, né? Até porque está dia 28 desse mês de março, vai ter uma eleição, né? Que é para ser escolhida uma nova, nova, nova chapa, né? Novas pessoas para dirigir o SINSP. Mas assim, atualmente, eu já falei com a própria presidente Arlete, e ela também está nos apoiando. Mas assim, como momento de transição, porque vai haver uma eleição, a gente não chegou a fim de chegar e pedir. Vamos pedir para que o próximo, a próxima chapa que entrar, os próximos integrantes, que eles nos apoiem melhor. Porque há um tempo atrás a gente não teve um apoio maciço. Sempre é nós, os agentes de saúde, a gente mesmo que procura reivindicar as coisas, a gente procura conversar também com a gestão. Até porque, assim, a gente tem um grande apoio da gestão. Ainda bem que a gente procura sempre o prefeito, quando precisa, ele nos dá o apoio. Mas assim, no momento a gente está aqui, junto ao Legislativo, para reivindicar e tanto pedir o apoio deles. Porque necessita que seja enviado um pedido diretamente de lei do Executivo. E tem que mandar o projeto aqui para a Câmara, para que depois da Câmara seja apreciado. E assim, posteriormente, venha a ser aprovado. Né? Tá.